Música Pedido a Manuel Bandeira Quando eu estiver mais triste Mais triste de não ter jeito Quando atormentados morcegos Um no cérebro, outro no peito Me apunhalarem de asas E me cobrirem de cinza Vem ensaiando de leve Leve linguagem das flores Traz-me a cor arruxada daquela montanha Lembra? Que cantaste num poema Traz-me um pouco do mar Ensaiando-se em acalanto Na líquida ternura que tanto já me embalou Meu velho poeta Canta um canto que me adormeça Nem que seja de mentira Canta um canto que me adormeça Canta um canto que me adormeça